Não, não, não. Assim não dá, mano. Tá achando que é fácil, é, ficar fazendo esse negócio? Grava direito essa porra! Oi pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira e esse aqui é o meu canal, Invento na Hora. Mentira, você não inventa nada na hora, né? Ó, esse aqui eu não tino o roteiro. Galera, hoje eu resolvi gravar um vídeo com participação especial, então vai ser um vídeo diferente do que vocês estão acostumados aqui. E hoje a gente vai gravar uma tag chamada Fale Qualquer Coisa. E essa tag se consiste basicamente em, é exatamente isso, é Fale Qualquer Coisa. Então assim, a gente vai fazer rodadas de palavras. Tem que explicar muito bem. É. Cada um vai falar uma palavra e vai rodando, vai girando. Quem travar, ou gaguejar, ou perder o ritmo, perdeu. E quem repetir palavra também perde. Quem perder cinco rodadas, perdeu o jogo, então. Beleza? Então a gente vai fazendo a somatória de pontos e quem perder cinco vezes primeiro, perdeu o jogo e vai ter que pagar o castigo, que é... A pessoa que perdeu, vai ter que tomar o que os outros dois colocarem dentro do liquidificador e bater tudo junto. Qualquer coisa. É um coquetel do demônio. Vou botar meu dedo lá. Não pode verbo. O que é verbo? Pegar, pular, jogar, tirar, tirar. Não pode verbo. Tem que ser substantivo. Você sabe o que é substantivo? Não. Eu não tava. Palavra composta, pode? Não pode palavra composta. Tem que ser substantivo uma palavra só. Não. É isso que eu ia falar agora. Tem que ser em português. Tupiniquim, pode? Não, isso aí é índio. Então, mas é Brasil, né? Então, ontem ficou assim. Paty começa, depois o castanha, depois eu. E vai dando essa. Tem que manter o ritmo. Então vai ser assim, ó. Tan, 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 tan. Se você travar, acabou. Gaguejou ou repetiu a palavra, também perdeu. Ah! Toma. Então vamos, vamos que eu tô ficando nervosa. Então vamos lá. Então começa, Chiquinha. Calma, calma. Espera aí, mano. Um, dois, três. Chinelo. Cômera. Lápis. Copo. Tripé. Caneta. Travou. Ah, la 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 lua, eu. La lua, la lua, na ladura de Jesus. Um, zero, zero. Dois, três. Calma, calma. Vai, não. É assim, não é pá pá pá. Mas eu vou... Um, dois, três, pincel. Cômera. Carro. Sapato. Tv. Tripé. Roda. Porra! Maradou, hein? Se travou. 2 0 0 vai pai de novo é difícil controle parede dedo porra esmalte TV chinelo unha boca amarrador de cabelo porra arrumador de cabelo vai 3 2 1 creme pera caralho não calma ai 3 0 0 escova porta lápis pente madeira lapiseira porra não da gente é muito difícil 4 0 0 galera é o seguinte a gente vai estender pra 10 pontos é que ta difícil aqui eu to vendo eu to vendo que a bateria ta acabando ou então mano a gente pode fazer a bateria ta acabando você tem outra tem a bateria a bateria ta já perdeu 4 vezes então tipo é muito ruim muito ruim ta não precisa falar tudo assim ta nossa madeira lápis livro parede caixa caderno 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 eu falei caderno 3 2 1 jefferson pé creme amanda mão unha bruno cabeça cortador carlos leite crema henrique pereira velho skate neves yes 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 meu deus e e e e e e e e Nossa, que merda! Como é que tá o placar, como é que tá o placar? Cinco pra mim, um pra vocês, era pro poder. Vamos fazer TV agora? Vamos. Então vamos lá. Quero ver. Luz, CV, porta, sol, pé, tomada, nublado, unha, tripé, chuva, olho, granizo, cabeça, telhado, nublado, cabe... Você repetiu. Cabeça. Você repetiu. Ah, eu fui do lado de uma vez. Você repetiu. Tô obrigada, senhor. Quem falou nublado? Foi ele? Foi ele, ele falou duas vezes nublado. Você falou duas vezes. Então está 5... 5, 1, 1. 5, 1, 1, 5, 1, 5. Liga pra nós. 5, 1, 1. Vai, vai, subir, descer, levantar, avar. Pega lá no meu pene, eu me peneu, furou, vai lá pro sul, vai, 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 vai. É o começo, né? Quando a gente começa a perder, fica mais nervoso. A tendência é perder de novo. Agora eu já perdi 5 vezes. Imagina o quão nervoso eu tô. Eu tô tranquilo. Calça, maçã, pé, cabelo, geladeiro, banana, folho, maçã não, não, não maçã maçã 3, 2, 1, tomate pistão, pé, banana, motor, folho maçã, porta, cabelo, abacate janela 6 a 2 a 1 6, 2, 1 começa 3, 2, 1 motor capô, pé, óleo que? óleo óleo os caras querem me derrubar aqui os caras querem me derrubar eu falei olho, eu achei que ele tinha repetido só que com acento eu perdi, ladrão 6 a 3 a 1 é meu canal, tem que honrar esse bagulho aqui caralho vamos lá 1, 2, 3, biscoito batata lavadora tomate açúcar abacate batadeira girafa porta não, mano, acho que deu uma leve travada eu perdi o ponto, justo da onda, olha a onda 6, 3, 2 agora ficou interessante 3, 2, 1 livro metal biscoito madeira folha plástico lápis olho borracha pé cachorro eu falei olho, pé, olho, pé nossa, mano olho, pé cabelo, tal 6 pra mim 4 2, 3 não, não vou perder não agora não vou errar mais não 3, 2, 1 lente papo borracha açúcar lápis arroz fritadeira milho panela caderno foi você ou fui eu? você travou tem que ser no ritmo se deu travadinha já fez 1, 2, 3 pé estrela tela planeta cuxa pincel barço porta ar cabeça sabe o que é a merda? a merda sabe o que é? não quero ouvir eu não quero saber tem que tomar iogurte de cocô chega eita porra 3, 2, 1 microfone porta câmera cadeira tela janela pincel ar pincel ar pincel skate feijão rodo bicicleta pé carro olho tela água mano vamos dar um bônus vamos dar um bônus ela já perdeu então vamos anular esse último ponto ela ta com 9 vamos lá microfone tênis câmera arroz feijão óculos dedo prato olho garfo amarrar cabeça faca você fala um verbo amarrar 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 o que? amarrar meu cu 9 a 6 3 paralelepípedes viado arroz cavalo pincel tela gato câmera amarrar cachorro microfone é o demônio que quer amarrar em mim sai desse corpo demônio parira nossa tava brincando olha o big mac aqui ó azul carro preto leite corda porta laranja madeira verde prego perna 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 f ooo É tudo junto. Tudo junto? É uma espécie. Mas eu só vou botar dentro do copo. Só uma pitadinha. Mais uma pitadinha. Para porra, vai enchendo do copo. Você deu uma bolada. É só pra dar o gostinho. Deu. Foi uma gota só? Isso é muito forte. Eu botei quatro gotas porque é muito forte essa pimenta. Só de abrir aqui já estava dentro do meu nariz. Já caiu uma gota liquida. Eu vi. A audiência não viu. A câmera não pegou. Olha que delícia. Isso lembra esperma de cavalo. Ele conhece. Esse limão aqui, a partir disso tem um mês. Está na geladeira. Será melhor deixar ele por último e colocar a coca agora? Ah, é verdade. Tem a coca ainda. Ela está duas semanas na geladeira. Ela já está tipo zoada até. O xarope, né? Vai dar um prato. Parece aquela cala de química. Quando o óleo se mistura com água. É. Não tem nem mais água. Não sai nem suco. O limão de São Paulo não tem água. Está tão seco que feio. Olha. Tem, tem, tem. Não tem. Caralho. Mano, não tem mais suco no limão. A gente vai conseguir. Toda a minha força. Vai. Aí. Lira, você vai dar a decoração final agora. E aqui, né? O toque tropical, né? Todo mundo já viu. O povo faz isso na Arábia. Toque tropical. É. Na Arábia. Vou lavar a mão? Não. Você vai tomar assim mesmo. Aqui, ó. Então, assim, ó. Olha só. Pronto. Palmas para o shake. Palmas. Desgraçado. Nossa, mas está muito bizarro isso aqui, velho. Olha isso. Nossa. Está close aqui. Mano, tem um catarrão aqui, ó. Para. Para, Lira. Não fala. Não, amor. Eu acho que o catarro ia ser menos nojento do que a bebida em si. Olha aqui, ó. Mano, ela está quase vomitando só de ver. Ai, você está muito nojento. Vamos lá? Chegou a hora então, amor. Nem tomei essa porra ainda. Já estou aqui. Então vai. Nossa. Nossa. Só de olhar já dá vontade de vomitar isso aqui. Vai, vai. Igual boteca. Nossa. Vai, não cheira. Não cheira. Não cheira. Veja a inspiração. Veja a inspiração. Queijo. Você não vai aguentar Você nem tomou ainda Calma, espera Tomou mesmo Cumpriu o desafio Muito bem, muito bom, Paty Palma, Paty Like pela Paty, viu Muito bom Para que eu vou vomitar E eu queria convidar vocês a visitarem o canal deles Então, assim, você clica na cara do Castanhari Você vai parar no canal dele No nariz é mais fácil de clicar Se você clicar na cara da Paty, você vai parar lá no canal dela Que agora ela tem um canal sozinha, ela faz vlogs Tá muito da hora Tá aparecendo aqui na tela o vídeo que eu gravei Para o canal do Castanhari, então você clica aí Que tá muito da hora, vai lá, deixa o seu like Avalir o vídeo Nós se fodeu muito nesse vídeo Nossa, mano Foi triste, né Se vocês gostaram desse modelo de vídeo aí Gravando tag aqui pro pessoal Deixa o seu like aí embaixo Avalir o vídeo Para poder eu trazer mais vídeos assim E se você é novo aqui no canal E quer receber meus próximos vídeos É só você clicar aqui em cima No botão de inscrever-se Então clica aí Para você estar recebendo todos os meus vídeos Daqui pra frente Demorou? Escreve aí que é nóis É nóis! Ah, música É nóis! É nóis! Obrigado.